Yo, yo, chulás dá-me atenção Red eyes, funky flow Chulás, júrgula Eu lembro-te a baia, nigga Eu lembro-te a baia, jo Pai nosso que estás no céu, obrigado pelo pão de cada dia Ganho tão sanglado na chuola e o corpo da tua magia Obrigado pela luz, no vale da morte nos guia Termina a nossa treva, se o realismo nos desfia Perdoa aqueles que a fome levou a ação sem reflexão Aqueles que na prisão demais ninguém terão perdão Os homens que tu criaste escreveram leis de papel, Zabu Mas só tu és juiz, ninguém cria leis, se não tu Por isso a viola lei do homem que o homem vive nas trevas Só tua lei é sempre embora pelinhas tortas crevas Perdoa, mas a religião é para quem é do homem, eu não a sigo Só cria ódio e foi criado pelo ódio do inimigo Abençoa quem te segue, sem cego ser Dá visão a quem queria, mas não pode ver Ao contrário de quem pode, mas não vê O opressor está em balança, um vento Vaticando os celos na casa branca e nos canais da TV Abençoa todos os niggas que me vestem farta da PSP Tudo no street, nigga, que ele é rapê, pronto, foi a foder Abençoado seja tudo e todos que me dão inspiração Abençoada seja toda a sagrada pilhação Aquela com o movimento que eu medo cá para dentro Abençoado sejam todos os meus putos lá do centro Aqueles que lifam comigo, tem feelings no conteúdo Abençoado sejam todos os meus ligas do taludo e da apelar Nunca tarde, com grandes salas nas bodas Mas eu espero que a mãe e a bênção vá Pôs meus três brothers de uma family A quem eu amo e amo a mim Sempre que precisares Tu sabes, há uma ideia por ti Para aqueles que me odeiam Problemas não me trazem Diga para todas as bitches que Me satisfazem, não questiones, bitch Nem sequer me interrogues Casados, just wanna, peace and love, yo To all my top dogs Aqueles que me sofrem com quem sair Aqueles que me ganham brilho, abençoado Seja todo aquele primo e primo gatilhos em receio Para todo aquele que está comigo aqui no meio Para todo aquele que se aguenta até a última 100.000, é mais um simples encaixe Chula-se nunca mais um hache Deus abençoe todo aquele que suporta Todo o meu flash Yeah, todo o meu flash Regula e chula What? Yeah A pessoa luta pelo pão, por isso Ou essa guerra é santa O gueto, o diabo nos rebaixa A tua força nos levanta A pessoa ardeu que roubou para limitar O show se no fundo são teus Quem trabalhou honestamente Sofre das mãos desses felizes teus Ateus, só tenho o dinheiro como Deus Sou acredito nas profecias econômicas Se querer ser de poder Levou a criar bombas atômicas Mas em 2001 vezes 365 dias Não destruímos aquilo que tu fizeste em sete Abençoa aqueles que lutam para mudar um futuro O que nada de bom promete Que lutam contra o poder que pai e ignorância nos remete Abençoa a nossa música providada Nela se usa o sete Abençoa o Red Das Jujas 3 Flat Combat Se a flor do ouço o ouro Niggas cospem tipo o plete Niggas cospem tipo o plete Niggas cospem o plete Niggas cospem o plete Yeah Abençoado seja todo aquele que não me prospeca Abençoada seja toda a dama que me dá a crica E nem a primeira jornada que o retula Se justifica Se a fuck todo aquele que ainda me critica Se a fuck todo aquele que eu diga não sabe o que significa One love a todo aquele que comigo se identifica A toda criança da rua Eu peço a Deus para abençoá-la Deus abençoa também Todos os idosos que eu bengala Para quem representa sem classe One love dou-lhe mais um halo Para quem é isto bem real One love dou-lhe mais um halo Para quem recebe a mensagem Espero que saiba a rica dala Bellini e Cholage É mais uma rhyme cheia de cabala Bellini e Cholage Representam Lisboa A terra que todo santo dia Deus abençoa para os puros fora Que pensam que isto é um paradise Fungi, flow e red eyes Não passam no bite size Nem no late-lick Põe corcas a hispano-dick Malvado seja Deus Sou do splash em algum freak Deus abençoe all the way Que eu esteja num estado caótico Que as free-stats É saudade utópico Deus abençoe em todos os mics que eu pego Toda a rima que eu descarrego E todas as vezes que eu for ao grego Por excesso Daquilo que me dá mais vida Daquela coisa que eu me desivo Quando há uma coisa muito temida Não favoreço nenhum preço Mas não mais que eu tenha dificuldade Intrigir o orgasmo Procure o meu endereço Vão ver como a vida muda Qual o resultado ajuda Qual o feeling e a sensação Se é punguda É o regula Que pula como a maionese Deus abençoe todas as amas Que fazem topless Obrigado Por nos tirares das barracas onde o diabo nos pôs Ajuda-nos a destruir as três racistas com o homem que eu pôs A fugir das tentações que o diabo nos propôs A lutar contra quem é a igualdade dos homens só pôs Abençoa-me as brudas durante cerveja caia de madruga Cuspindo rimas violentas para o mundo verdadeiro hipopo Protege-me as ruadas altas horas envolvidas em fugas Protege-me dos polícias e dos governos de sangue sugas Nesta luta pelo pão perdão se a minha mão está suja Perdão se a minha mão está suja Não importa se ela está suja desde que a miséria se fuja Abençoa os nossos pais construindo a habitação dos outros Abençoa as nossas mães cozinhando a perfeição dos outros Cuidando da filha são dos outros Limpando a podridão dos outros Abençoa os meus irmãos e todos os outros De restos Abençoa o rap Abençoa todos os mestres De cerimônias Sem cerimônias Gosto-me a verdade escondida Abençoa os animais, plantas e homens que deseste vida Abençoa o meu pibu pitando paredes Girando pratos O meu pibu brincando no chão Cuspindo rap na rua sem contratos Afasta o rap da traição Da preguiça Da inveja Da luxúria Da ganância Da ira E da gula Abençoa o rap tudo Abençoa o álbum do nigga Regula Primeira jornada é assim que ele se intitula Intitula Chula S.I.M. Regula A competition C.I.M. C.I.M. C.I.M.